O que é isso? Hoje é sábado 11 de abril Chuva em Tenente e Laurentino Cruz Chuva forte Aí você que curte o Plataão de Notícias Nas redes sociais Mais um vídeo de chuva aqui com as jovens Nesse 11 de abril De 2020 Chuvinha aqui só para amenizar o calor Que o negócio está brabo aqui Ela está vindo dali Aqui estamos precisamente na rua Getúlio Vargas E aí a chuva agora enfriou o clima Aqui no sertão Seridão dos Potiguar do Rio Grande do Norte Porque o negócio estava quente Viu meus amigos? Agora está Agora enfriou um pouquinho Chuva, uma chuva muito boa Nesse momento aqui em Florão Aqui em Jardim do Ceridó Canal Registrando a chuva Neste sábado Sábado de Aleluia Boa noite Boa noite, boa noite os ouvintes da TV Três Rios Estamos aqui mais uma vez Já sentindo saudade da chuva Mas hoje voltou Hoje o clima aqui Pela expectativa A unidade relativa do ar Muita quintura Foi lhe esperar Essa grande chuva de repente Muita quintura Muita quintura Legenda Adriana Zanotto